Uma declaração que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deu em, como é que se diz, esses dias. Ele decidiu pedir a abertura de um processo interno para expulsar o deputado Yuri Paredão. A gente tem uma foto do deputado que vai explicar o porquê desse pedido. Ele é o de camisa branca que aparece nessa foto. O Yuri é um deputado cearense e foi criticado por ter feito o Hélio de Lula durante a inauguração de uma obra, foi uma obra do projeto de integração do Rio São Francisco. E ele aparece ao lado dos ministros Valdês Góes, que é o da integração, e de Paulo Pimenta, que é o ministro das Comunicações. A gente tem aqui a declaração, eu queria mostrar para vocês a declaração do Valdemar. Foi um post que ele fez no Twitter, explicando que... Na verdade, não foi nenhuma explicação. Ele anunciou, como presidente, ele anunciou. Solicitei ao diretório do PL no Ceará a abertura de um processo de expulsão do deputado Yuri Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal. A gente lembra que o PL, ele é um dos partidos, assim como o PP, ele é um dos partidos que nos últimos dias andou evidenciando alguns rachas internos. E esses rachas se deram principalmente porque integrantes da sigla estariam aparecendo mais próximos a nomes do governo Lula e isso não está agradando em nada os dirigentes desses partidos. E aí o Valdemar decidiu pedir essa expulsão. Música Música Legenda Adriana Zanotto